E aí pessoal, beleza? Dando aqui continuidade aos vídeos de JoyMac 2 A gente vai fazer aqui a última fase do jogo Essa fase aqui é bem difícil A gente vai fazer aqui A gente vai fazer aqui A gente vai ter que enfrentar todos os bosses de novo E depois a gente vai ter que tentar outro boss O ruim aqui é porque a gente não tem mais carne Para recuperar o coração até o final do jogo E passar no Triceratops sem perder é muito difícil E aí 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 Aqui que é o problema Esse boss aqui é muito sharp E aí E aí E aí Falando E aí 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 Vá, se vai conseguir. Só mais 3, dá uma pessoa vacila. Só mais uma. Aí, beleza. Aqui a coroa que foi roubada. Deixa eu voltar para a vila que tinha sido destruída pelo Gork. A coroa retornou. Obrigado. Almoço herói. Ninguém em casa. Eu soube. Eu não posso ficar. E isso. Eu trabalho esse lance não faz algo muito difícil, porque aquela parte do triceratops é muito difícil de passar sem tomar muito dano, e aqui se você perder já era, não tem carne para recuperar hb e nem vida para poder chegar lá no chefe e perder tem que botar tudo de novo, uma chatice. E aí 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 E aí